Fala peão, me chamaram aqui porque falaram que o indicador de pressão não está indicando, a agulha não mexe, cara, se você reparar, é uma agulha, é só você fazer o que? Sobe ela e põe do outro lado, daí pronto, daí está marcando, daí você aperta para regular a pressão de saída, mas a questão é, o cara falou, não, não dá para ler porque a agulha está quebrada, é aqui, repara bem, ela vai bater, como está sem o vidro, foi para cá, daí abre e não vai, coisa mais fácil do mundo, né galera, só joga para cima e resolveu, beleza?